Entendeu? Não é o compressor, não. Entendeu? O compressor dá pra trabalhar com a K3, sim. O que vocês têm que fazer atenção é que nessa regulagem aqui, ó. Se deixar essa aqui aberta, ela vai ficar soltando ar aqui, ó. O tufãozinho soltar por aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar soltando ar. O ar que é pra vir na mangueira não vem, ele vem por aqui, sai aqui. Então você tá obstruindo, roubando o ar daqui. Deixando aqui, liberando. Liberando o ar aqui. Então fecha aqui, ó. Fecha aqui, pronto. Fecha aqui o máximo aqui, ó. Deixou fechado o tufãozinho aqui o máximo aqui, ó. Vai dar uma pressão forte aqui. O ar sai por aqui, ó. Sai por aqui, vem uma pressão boa lá na pistola, lá. E dá pra trabalhar legal com a K3, com a Arplex. Não só com a Arplex, como com essa aqui também, ó. Com essa pistola grande também, ó. Entendeu? Com essa pistola grande aqui. E com aquelas outras de sucção também lá. Dá pra trabalhar, beleza? Tá? O compressor que eu tenho aqui é... Então, o problema do tufãozinho é só... É isso. Se você não prestar atenção aqui, O diafragma dele aqui estoura. Se você deixar isso aqui fechado no máximo aqui, ó. E não liberar o ar na pistola, ficar liberando o ar. O que acontece? Ele estoura o diafragma aqui. Tem uma borracha aqui que ele pode estourar e vai ter que trocar, beleza? E o problema do tufãozinho é que o ar que ele solta é que ele é um ar intermitente. Ele fica... Entendeu? Quando ele chega na pistola, ele chega assim também. Chega... Entendeu? Mas conforme você trabalha ali com ele ali, Tô nem acostumando com ele, nem sente-se desse problema aí. Só vou fazer uma pintura mesmo assim, tipo automotivo, mais detalhada assim. Que que...